Hoje vamos visitar o top 3 fábricas mais higienizadas da Índia. Primeiro essa de pé de moleque. Veja que os pés são bem limpinhos. Além disso, o doce é feito no chão mesmo. Isso porque não descobriram mesa lá ainda. Eu me admiro cada vez mais na higienização desses lugares. É incrível! Pelo jeito, a vigilância sanitária de lá é de olho neles 24 horas. É tudo muito limpinho. Veja que esse adiciona 30 mil ovos numa batedeira da Primeira Guerra Mundial. Começa a bater e joga logo uma lapada de óleo diesel. Só pra dar aquela lubrificada. Depois disso, adicionam tudo na vasilinha do Totó fazer cocô. Com uma lapada de tinta guache. E olha que bolo bonito! Agora, vamos para a fábrica mais limpa desse vídeo. Veja que processos minuciosos e cuidadosos. Até o resto que fica no chão eles reaproveitam. Isso é um exemplo!